Olá amigos do Orquidarte da Hilton tudo bem com vocês olha só hoje eu estou sem a minha câmera legal é mais vim aqui apresentar para vocês o meu substrato que estou fazendo com substrato na realidade eu peguei as cascas de peroba que eu tinha umas cascas que eu não utilizava mais né pequenas que não dava para cultivar fixando e eu curtei essas cascas de peroba todinho os pedaços menores está vendo e vou colocar no vaso vai ser o meu substrato só com casca de peroba aqui eu utilizo a casca de peroba vermelha tá vendo a coloração dela ela é vermelha tá vendo casca de peroba vermelha e também a casca de peroba amarela tem duas qualidades aqui que nós temos a peroba amarela né e a casca de peroba vermelha então o que eu vou fazer aqui agora eu cortei todas elas foram cortadas com a serrinha manual e também a serra tico tico que me ajudou e faz uma bagunça que brincadeira olha só depois eu vou ter que fazer uma limpeza geral é então que eu vou fazer aqui agora já que todos todos cortadinhos né do tamanho que você quiser na realidade aqui agora eu vou mergulhar na no cloro vou deixar aí cerca de 30 a 40 minutos no cloro ou até mais se você desejar e depois eu vou tirar e colocar no sol vai secar no sol depois eu vou utilizar o mesmo procedimento com sercobim que é o antifúgino e também o óleo de triona que eu vou colocar aí o sercobim 700 mais o óleo de triona eu vou deixar aqui por cerca de uma hora e meia duas completou as uma hora e meia duas eu vou voltar vou tirar e vou colocar no sol para secar aí já está pronto para uso tá secou já está pronto para uso aqui sim eu vou ter eu vou ter ciência que não vai haver fungo na minha orquídea que às vezes é como substrato de pessoas fora substrato já vem com com fungo substrato às vezes já vem com leis mas já vem com com caramujo e às vezes quando você coloca daqui a pouco tv lá as pragas acontecendo ou sua orquídea é tá pegando algum fungo né então essa forma de tratamento aqui a gente evita é com que o substrato venha com com fungo então vou mergulhar você pode mergulhar tanto no cloro como também utilizar o bicarbonato de sódio depois leva no sol secou volta e faz o mesmo procedimento coloca o sercobim ou qualquer um antifúgino que você tiver aí mais o óleo de sol seca e está pronto para uso essa forma que eu utilizo tratar e fazendo a limpeza né a a sepsia das cascas de peroba e colocando o antifúgino para evitar o fungo nas minhas orquídeas ok então lembre-se casca de peroba pode ser vermelha pode ser amarela né pode ser amarela elas gostam muito porque a casca de peroba tem essas entranhas tá vendo que elas ficam bem as raízes diferente do da da macadâmia que é um pouco lisa e talvez o pinho também quando você compra pinos às vezes ele está liso e a e a casca de peroba não olha só as entranhas que ela tem ali elas ficam bem as raízes gostam muito da casca de peroba então por isso que eu utilizo tanto no fundo dos meus cachepôs tá como também é com o intuito de fixar as mesmas numa casca maior né uma casca maior igual as que você já viram nos nos vídeos anteriores aí com as epidêndidos é fixadas né então aqui está o meu vídeo de hoje que é com relação o substrato com casca de peroba sendo ela vermelha ou sendo ela amarela tá fique com deus no beijão no coração de cada um abração olha só nós estamos com 460 inscritos no canal é eu estou com dificuldade em achar os 500 inscritos vão colocar assim que já tem lá que vai ter lá porque às vezes no youtube aparece a quantidade de inscritos que eu tenho mas quando eu vou lá ver os inscritos não são todos que aparecem na minha listagem de inscritos mas tem lá 500 inscritos então o que eu gostaria através desse vídeo agora que vocês vão ver né que eu gostaria que vocês fizessem todos aqueles que escreveram no meu canal que vão participar do sorteio quando completar os 500 que vá nesse vídeo de hoje né comente lá ok eu quero uma orquídea e um cachepô faça um comentário nesse vídeo de hoje para mim ter certeza de quem são os meus inscritos porque eu não consigo achar todos no youtube tá eu não aí seria uma injustiça eu sorteia só aqueles que comentaram ou sorteia só um sem que eu vi lá escritos e os 350 vão colocar assim não aparecer aí seria uma injustiça então gostaria que todos os 500 né que agora nós estamos com 460 todos os 460 que escreveram no canal vá nesse vídeo de hoje e coloque lá ok eu quero uma orquídea e um cachepô tá ou testa qualquer comentário que eu vou saber lá quem são os 500 que estão inscritos no meu canal ok um beijão no coração de cada um de vocês está perto vão chegar lá nos 500 dos mil nos dois mil um abração para todos